Pessoal, quer treinar, quer esforçar mesmo, pegar fôlego, explosão, tá bem no dia a dia? Areião, parceiro, ó, fortalecer as pernas mesmo, cuidado com torção, tá ligado? Só cuidado com torção, mas o areião aqui, ó, quando tá fofo aqui, ó, isso aqui é a melhor coisa, pra mulher que fica coxuda, o areião é a melhor coisa que tem, mano, Copacabana tem uma areia bem grossa, eu já fui lá, aqui a areia é bem fininha, ó, bem fininha, mas quando ela afunda, parceiro, pra tu tirar, esse é o segredo do futebol santista, pode escrever, os caras treinam no areião, e ainda usa paraquedas ainda, os caras usam paraquedas, botar paraquedas time do Santos, Santos de Manaus, treino, paraquedas, tem que ganhar do paraquedas, parceiro, não é nem da rodinha não. Tchau. 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 Tchau.